Você diz que eu tenho medo Cara de otário Você diz que a gente não tem nada a ver Mas cuidado com a língua, tenha consciência Tenta aprender, nunca julgar pela aparência Tenta ser humilde pra na vida não sofrer É tão infantil, você tem muito o que aprender Mas cuidado com a língua, tenha consciência Tenta aprender, nunca julgar pela aparência Tenta ser humilde pra na vida não sofrer Você tem muito o que aprender É metido a primazia, mas te quero assim Vou fazer de tudo pra roubar você pra mim O fim de pesa, minha estoura, mas é sensual Um dia eu te pego a cabo com esse carnaval É metido a primazia, mas te quero assim Vou fazer de tudo pra roubar você pra mim O fim de pesa, minha estoura, mas é sensual Um dia eu te pego a cabo com esse carnaval Você diz que eu tenho um cara de otário Você diz que a gente não tem nada a ver Mas cuidado com a língua, tenha consciência Tenta aprender, nunca julgar pela aparência Tenta ser humilde pra na vida não sofrer É tão infantil, você tem muito o que aprender Mas cuidado com a língua, tenha consciência Tenta aprender, nunca julgar pela aparência Tenta ser humilde pra na vida não sofrer Você tem muito o que aprender É mentira, vem fazia, mas chiqueira sim Vou fazer de tudo pra roubar você pra mim Me despreza, me eslova, mas é sensual Um dia eu te pego, eu acabo com esse caramá Eu te vejo, eu tenho vazia, mas chiqueira sim Vou fazer de tudo pra roubar você pra mim Me despreza, me eslova, mas é sensual Um dia eu te pego, eu acabo com esse caramá Você toma... Eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu ivoaca Você toma... Faz barulho pro seu abuso, aê! O nome dele é Cezinha! Obrigado, minha rapaziada! Desejo, vocês moram no meu coração, desejo tudo de melhor sempre. Tamo junto sempre. Obrigado, gente. Prazer imenso pra gente estar aqui, tá, irmão? De coração. Obrigado, rapaziada. Tamo junto.